Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade àquela nossa conversa do vinho francês versus o vinho brasileiro. E eu disse num vídeo recente que um Chardonnay 2003 brasileiro comparado a um francês seria um vinagre. Teve pessoas que não gostaram do meu comentário, tem a impressão que eu não gosto do vinho brasileiro, e eu gosto. E naquela ocasião, alguns comentários negativos ao meu vídeo disseram que eu tinha que conhecer o Máximo Bosque. Fui ao mercado e comprei um Máximo Bosque 2008 e um 2014. E também comparei com o nosso francês 2003. Veja bem, fizemos uma degustação às cegas, não sabendo que vinho estava tomando, e depois quando foi aberto as garrafas, daqueles vinhos degustados, dos três vinhos degustados, um estava bochonendo, e realmente era o 2008. Pode ser que deu azar na garrafa, né? A gente nunca sabe, pode ser que a garrafa deu problema e aí então ficou bochonendo, mas o vinho está mortinho da Silva, tá? Enquanto que o 2014, esse sim, esse vinho aqui está muito bom, um vinho de sete anos de garrafa, frutas, frutas de caroço, mel, um vinho bom de nariz, um vinho perfeito. Na nossa opinião, porque eu estou aqui com um grupo de familiares também conversando sobre os vinhos, na nossa opinião, esse Máximo Bosque é um vinho para você tomar até dez anos, tá? Tranquilamente. Que por ser vinho nacional, é um ponto fora da curva, é um belo do vinho, tá? Mas, bato de novo na tecla, infelizmente, até agora, até nesse momento, a nossa emologia não está no nível de França. Isso é uma verdade, não vamos dourar a pílula, mas não que a gente não goste de vinho brasileiro, agora é um vinho que surpreende, tá? Porque realmente, um vinho de seis anos, né, sete anos de garrafa, que é esse 2014, ele está esplêndido. Eu, como eu sou um cara chato e insistente, eu vou entrar em contato com essa vinícola e vou comprar uma outra em 2008, para ver se foi bochonê ou azar da garrafa, ou se realmente um Máximo Bosque 2008 já está morto, tá bom? Salute a tudo, tchau de verdade.